Eu vou dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha. Legal. Vamos fazer uma arara. O Satoru Gojo tem um metro e noventa, né? Um mestre de Shikigami que consegue lutar tão bem de perto é raro. Eu vou te contar. Eu planejo matar Yuji Itadori. Eu preciso me portar como herdeiro do clã Kamo. Do nada ele começou com um papo estranho. Um Shikigami. Bansho. Ele me afastou com massa e pressão. Não posso ficar em espaço aberto. Capulação sanguínea! Perdi! O jogo acabou? Eu adoraria dizer que os alunos do grande sensei Gojo exorcizaram tudo, mas... Meus corfos não viram nada. Um invasor? Acham que pode ser alguém de fora? Satoru, você e o reitor Gakugandi protegem os alunos. Anda logo, vovô! Vamos tomar um solzinho! Vamos logo. Eles estão empolgados mesmo. Ah, me esqueci. Purifique e exorcize tudo o que é impuro. Uma cortina? Justo agora? Corre na frente antes que a cortina baixe! A cortina já tá praticamente pronta. Por que você é repelido? Se eu tô conseguindo entrar? Já entendi. Essa cortina aí, só pra impedir a entrada do grande e poderoso Satoru Gojo. Até que faz sentido. Tem um mestre de maldições bem forte aí. Eu não sei bem o objetivo deles. Mas se alguma pessoa morrer, a gente perde. O Satoru Gojo não tá aqui! Aquele monge degenerado me enganou. Que safado! Por que você não me mata? Cuidado! Pare! Rápido! Ele vai se curar de qualquer maneira. Se ela descobrir como lidar com a fala amaldiçoada, será o nosso fim. O Inumaki vai paralisar o espírito. Vai sem medo! Ele não tava usando palavras poderosas, mas a garganta do Inumaki já era. E aí, Inumaki. Escuta, já deu pra você? Desafareça! Desafareça! Cego! O Inumaki, o Inumaki. Anoci. Naoci. O Inumaki. Já essa sua espada não é tão ruim. Calma. No vencedor! De fato, é uma boa arma. Legume! É melhor você não usar mais Jujutsu. Valeu pelo conselho. Mas você quer nos matar de qualquer jeito. Eu tenho uma responsabilidade. Legume! Para! O nosso trabalho por aqui acabou. Expansão de domínio! O encantamento amplifica a melodia e a lança como energia amaldiçoada. A May está de olho na Miwa. Alguém aqui dentro da escola está colaborando com o mestre de maldições. Um humano? Mestre de maldições? Ah, é? Mas não faz nem 30 minutos. Qual era a dele? Eu, hein? Eu já estou vendo uma arara incrível lá em cima. Muito bem. Por onde eu começo? Ué? O nível do Yuji subiu pra caramba. Ô, Pocatelha! Arara! Então não deixa ele morrer. Vê se cuida dele, vovô. O cara perto da Uta Rime desapareceu. Então não só falta aquele. Acho que eu vou pegar pesado. Versão de feitiço. Vermelho. Não sou arrogante a ponto de enfrentar o Satoru Gojo. Espera aí, brother. Por que tá me parando? E agora? Fora dos padrões, como sempre. Que dor! Que dor! Tudo resolvidinho. Nossa missão foi concluída.